Fala galera! No episódio passado, a gente viu que o nosso jovem Pestre havia planejado uma forma de conseguir dinheiro para reerguer sua vila após o ataque dos bandidos. Hoje veremos mais algumas demonstrações do incrível poder do garoto. Então, já se prepare aí, pegue sua pipoca e bora para o recap. O episódio de hoje começa com um duque de Cladesseck recebendo o Pestre e seu pai. Eles estão na festa de comemoração pela maioridade do neto do duque. O pai de Pestre fala que é uma honra ser chamado para um banquete organizado pela alta nobreza. Em seguida, o duque apresenta o seu neto, e ele por sua vez fica bem nervoso, já que é um grande fã do pai de Pestre, que é um famoso herói de guerra. Após isso, Pestre se apresenta e o duque fala que ele tem mesmo bons modos. Em dado momento, o duque diz que soube que Pestre, assim como seu pai, foi abençoado com o dom da magia, e logo pede para o garoto fazer uma demonstração de seus poderes. Pestre pede para um dos garçons um pano, e nesse pano, Pestre usa sua magia para criar um retrato de uma garota, e presenteia o neto do duque com aquele retrato. Squally fica muito impressionado e acha a garota do retrato muito linda. Pestre, então, resolve colocar o seu plano em prática. Ele conta que o nome da garota é Petra, e ela é filha do marquês Rubarec. Porém, por eles estarem em um conflito com outro reino, ela não pôde vir presencialmente para a festa de Squally. O garoto fica encantado por Petra. O duque percebe que eles estão armando um casamento, porém, Squally já está caidinho por Petra e quer conhecê-lo o quanto antes. Após isso ficar decidido, Pestre vem de fininho no duque e fala que acha que o marquês Rubarec esteja usando o casamento de sua filha para unir forças, e acabar de uma vez por todas com o conflito que eles têm tendo por vários anos, e manda o duque ficar esperto. E assim, Pestre conquista a confiança do velho. Logo em seguida, repentinamente o duque anuncia a todos que provavelmente o seu neto encontrará sua futura esposa. Então, eles devem comemorar e comer bastante. Após isso, Squally vem falar com Pestre, e pergunta se ele não consegue ajudá-lo com algo. Pestre acha que ele gostaria de pedir alguns doces para presentear Petra, e se empolga muito com isso. Porém, o desejo do garoto é algo totalmente diferente. Ele pergunta a Pestre se ele não consegue modificar aquela foto para algo mais sensual. É, nessa idade os hormônios estão à flor da pele, eu entendo ele. Após isso, eles voltam para casa e vemos que a reconstrução do vilarejo está a todo vapor. Em seguida, Pestre aparece para falar com seu pai. Ele entrega duas cartas, e nelas está escrito que o casamento que eles arranjaram está marcado. Porém, a missão deles ainda não acabou. Eles devem garantir a segurança de Petra até que o casamento seja realizado. Eles logo bolam um plano para a condução e proteção de Petra até a capital, e logo tudo fica decidido. E por fim, Pestre entrega ao seu pai um relatório de custos mensais, e sai andando de fininho. Porém, antes dele sair, seu pai dá um berro e pergunta o que é aquilo que ele está vendo. Aparentemente, Pestre comprou um barril de açúcar e uma caixa inteira de maçãs. O pai de Pestre fica totalmente revoltado, e fala que ele irá ficar sem mesada até que ele o perdoe. É, Pestre realmente é obcecado por doces. Um tempo depois, eles vão até a mansão do Marquês para iniciar a escolta e transporte de Petra e sua irmã. O objetivo de Pestre e seu pai é fazer com que tudo ocorra em segurança. Eles vão até a carruagem e Petra os cumprimenta. Porém, a irmã dela, Licolice, parece estar um pouco triste, e acaba não cumprimentando Pestre. Eles seguem em viagem até que finalmente chegam à igreja, que é a fase inicial do plano de Pestre. Pestre planeja levar a garota até o subsolo da igreja, onde há algo parecido com uma câmara. E de lá, eles usariam a magia de seu pai para os teletransportarem até a igreja da capital real. Porém, enquanto estão chegando, notamos que há alguns bandidos já os aguardando. E quando a carruagem para, o ataque deles começa. O pai de Pestre vai macetando vários deles, e em dado momento um dos bandidos consegue chegar até a porta da carruagem, e logo atacaria uma das garotas. Mas adivinhem quem está lá para salvar o dia? Claro que é o nosso protagonista. Pestre luta bravamente com sua espada e maceta o bandido pilantra. E assim, eles ficam a salvo. Porém, as garotas estão completamente amedrontadas com tudo aquilo. Ao perceber isso, Pestre vai até as duas e diz que elas não precisam se preocupar, já que agora está tudo bem, e as tranquilizam. Enquanto desciam as escadas do subsolo da igreja, Pestre nota que Licolice estava com bastante medo. Ele então resolve pegar a mão dela e diz que está tudo bem, já que ele está com ela. Pestre, a garota olha Pestre e já dá de perceber que ela está caidinha por ele. É galera, o nosso doceiro preferido está virando um garanhão, hein? A garota se surpreende. E em seus pensamentos, ela diz que ele é diferente de todo mundo, já que ele sempre deixa o like e se inscreve aqui no canal. Você também seja diferente, hein? Se inscreve aí! Na verdade, ela diz que ele é diferente por não comparar ela com sua irmã. E diz ter sido bobo por esse tempo todo ficar triste por pensar que ela é inferior a Petra, já que escolheram ela para casar antes. Em dado momento, eles finalmente chegam ao local planejado por Pestre. Eles se posicionam no centro da sala e logo dão as mãos. Logo em seguida, o seu pai usa magia de teleporte e em uma fração de segundo eles são levados até a igreja da capital real. Ao chegar, elas ficam impressionadas, já que nunca haviam visto magia de teleporte antes. Após isso, mudamos de cena e vemos um cara esquisito conversando com alguns mercenários. Ele diz que o chamou até ali para um trabalho bem simples. Eles devem apenas capturar uma garota e trazer até ele. E fazendo isso, o tal homem pagaria 10 moedas de ouro, que para os mercenários é muita coisa. O líder dos mercenários fala que se ele vai pagar 10 moedas de ouro, não deve ser uma simples garota, e pergunta ao cara estranho se essa garota não seria da nobreza. E o cara confirma, o alvo dele é Petra Rubarek, aquela que daqui a um tempo irá se casar. Ele diz que a intenção é impedir esse casamento. Os mercenários conversando perguntam ao líder se eles vão mesmo fazer esse trabalho. E o líder diz que o cara estranho deve ter dois objetivos. Um deles era impedir o casamento, já que se o duque permitir que a noiva do seu próprio neto seja sequestrada, seria uma grande vergonha para ele, já que ele é o líder do exército central daquele reino. E o segundo objetivo é que a Armire quer salvar a garota sequestrada sozinho, fazendo com que assim o seu prestígio faça com que a nobreza devolva o seu título de nobre novamente. Agora, vamos até a igreja. E Petra nota que há muita gente lá fora. O seu pai comenta que o marquês levou muita gente dele para reforçar a segurança. E a outra parte da multidão são nobres curiosos que vieram para ver a noiva. Em seguida, Petra parece estar meio nervosa. Ela diz que nem parece real tudo aquilo que está acontecendo. Petra vem e diz que vai parecer mais real quando ela vê o seu noivo, e diz que ele realmente é um bom homem. Petra diz que achou ele bem bonito quando viu o retrato dele, e fica com muita vergonha lembrando disso. Petra sorri e em seus pensamentos diz que realmente a ideia de fotos casamenteiras foi um bom negócio. Em seguida, Petra é levado para seu pai para ir até a cerimônia de maioridade, aquela mesma cerimônia que vimos Petra realizar em um dos episódios passados. Após isso, o pai de Petra manda ele levar Licolice para um quarto, para que assim ela possa relaxar, já que a garota parece muito nervosa. Petra vai até ela, e quando os dois estão entrando no quarto, o assistente de seu pai grita para ele não fazer nada de estranho com a jovem garota, e deixa Petra bem pistola. Lá dentro, Petra tenta quebrar o clima que está bem pesado, mas a empregada de Licolice é bem rígida, e não dá brecha alguma. Enquanto ele está tentando puxar assunto, o chão do quarto que eles estão começa a brilhar, e logo um buraco gigantesco se abre no chão. Assim, Licolice e Petra caem no buracão. Lá ele. Ao ouvir o barulho, o pai de Petra vai imediatamente até o local, e pergunta ao empregado o que é inteligente para as buscas. Após isso, ele mesmo se joga no buraco na intenção de seguir o rastro do bandido que fez isso. Agora, nos é mostrado Petra e Licolice. Vemos que os dois foram sequestrados e estão amarrados no chão. Petra acorda e o bandido vem falar com ele. Ele diz que Petra deve continuar sendo um bom garoto, e logo soltariam ele. Petra pergunta o porquê de terem o sequestrado, e o bandido diz que não deve satisfação a ele. Petra começa a pensar em quem poderia estar fazendo isso, e começa a pensar que estão interessados mesmo na garota, já que ela é da alta nobreza. Nesse momento, vemos que o pai de Petra chegou no fim do buraco, lá ele, e infelizmente pra ele não chegou a lugar algum, e não tem pista de pra onde os bandidos possam ter ido. Voltamos a Petra e Licolice, e a garota finalmente acorda. Petra explica a ela a situação, mas manda ela não se preocupar, já que ele está com ela e irá salvá-la logo logo. Petra bola um plano e faz algumas perguntas ao sequestrador para tentar extrair algumas informações. Logo, ele descobre que realmente quem fez isso é um nobre, ou um ex-nobre querendo se vingar. Ele lembra da lista dos possíveis nomes que poderiam causar problema no casamento, e logo liga os pontos chegando até a casa de Armire. Com essa informação, Petra já sabe onde está e quem está por trás de tudo aquilo. Ele pega um pequeno laço da sua roupa e transcreve algumas palavras e manda até seu pai, que ao receber, entende o recado e rapidamente segue em direção a onde Petra está. Após isso, o mercenário bigodudo volta bem pistola. Ele fala que o nobre pilantra não vai pagar nada a eles, já que eles sequestraram a garota errada. Petra, o alvo certo na verdade era Petra, a irmã de Licolis, e por isso ele terá que mandar de vala tanto Peistre quanto a garota, já que ele não pode deixar testemunhas. Quando ele iria bater na garota, Peistre usa a magia e aparece na frente dela, assim levando o golpe pela garota e sendo jogado para longe. Porém, tudo fazia parte do plano do nosso doceiro. Ele fez isso para ficar perto das espadas e assim conseguiu se livrar das amarras. Ele pega uma das espadas e enquanto o gordão está com atenção na garota, Peistre maceta o capangue e vai para cima do bigodudo. E logo Peistre se posiciona para lutar contra o bandido, e a luta entre os dois começará. O bandido diz que vacilou por ter baixado a guarda, já que ele achava que Peistre era apenas um garoto normal. Logo em seguida, eles escutam um barulho de gente chegando, e Peistre se anima, já que ele sabe que são os homens de seu pai. O bandido fala que isso não é nada bom, e que agora para ele só resta a opção de fugir. Porém, Peistre fala que não deixaria ele escapar tão fácil assim. Ele encurrala o bandido pilantra e fala que não há para onde ele correr. Porém, o bandido usa sua magia de cavar buraco para fugir. Peistre até tem que ir atrás, porém o seu pai manda ele ficar. Após isso, o cavaleiro da família de Licolice chega junto com o assistente do pai de Peistre e logo leva a garota até o pai dela. Peistre se despede dela e logo vai falar com seu pai. Peistre descobre que realmente quem estava por trás disso tudo era o ex-duque Armire, e capturaram ele enquanto tentava fugir pelos fundos. O pai de Peistre fala que há 20 anos eles foram investigados e o duque acabou perdendo seu título de nobreza. Aparentemente, ele estava vazando informações do reino para os inimigos. Após isso, Peistre e seu pai vão investigar o sumiço do bandido pilantra. Eles voltam até a casa e Peistre fica meio pensativo. Ele fala que não sentiu muitos rastros de magia no buraco. Lá ele. Isso indica que o gordinho estava com pouca mana e, devido a isso, talvez ele não tenha ido muito longe. Em seguida, eles vão até o quarto que estavam antes e percebem que o bandido realmente estava no buraco. Ele estava apenas esperando todos irem embora para fugir, e diz que se isso não deu certo, ele não tem escolha a não ser mandar os dois de vala. Ele pega sua espada e o pai de Peistre tenta avançar. Porém, o garoto impede seu pai e fala que ele mesmo é quem irá lutar contra o bandido. Mas calma. Ele tinha um plano, o bandido achando estar na vantagem vem com tudo para cima de Peistre. Porém, na primeira troca de espadas, a espada do bandido se parte e Peistre maceta ele na cabeça. Assim, o derrotando facilmente. Peistre explica que, bem antes, ele havia transferido uma rachadura da parede para a espada do bandido. Assim, fazendo com que a espada ficasse bem frágil. E no mínimo impacto, ela se partiria. O pai dele o elogia e fala que ele foi muito bem. Após isso, um mês se passa, e chega o dia do anúncio oficial do noivado entre Squally e Petra. Peistre e seu pai, obviamente, foram convidados. E fiquem atentos no vídeo, porque mais tarde o nosso jovem protagonista vai se lascar e cairá igual um patinho na armadilha do Marquês. Peistre, falando com seu pai, diz que parece que todos estão felizes, e logo o Duque Kadlesec aparece e vem os cumprimentar. Morteon o parabeniza pelo casamento de seu neto, e agradece pelo convite. O Duque fala que é ele quem deveria estar agradecendo, já que graças a eles, conseguiram resolver os problemas anteriores sem nenhuma perda. E em seguida, ele direciona os agradecimentos a Peistre, por ter salvo a cunhada do neto dele. Peistre educadamente fala que apenas fez o que um cavaleiro faria. E em seguida, Peistre diz querer confirmar uma coisa com o Duque. Ele diz que é sobre o sequestro, e diz ter percebido alguns pontos interessantes nele. Peistre fala que viu que o bandido era bem astuto e meticuloso, e não faz sentido ele cometer um erro bobo como sequestrar a pessoa errada. Isso não faz sentido, a menos que ele tenha recebido informações erradas. Isso faz Peistre pensar que alguém tenha passado essas informações erradas para ele, e isso indica que um terceiro grupo estava agindo por trás disso tudo. O Duque vai apenas acenando com a cabeça e confirmando. Peistre continua falando e o Duque começa a ficar meio desconfortável. Peistre fala que esse terceiro grupo negligenciou o armário na capital, e por isso ele foi preso. O Duque, tentando disfarçar, pergunta quem poderia ser esse tal grupo. Peistre fala que é quem se beneficiaria mais com tudo isso, é claro. O Duque pergunta se Peistre está insinuando que ele é o responsável de tudo aquilo. O garoto, ironicamente, diz que não. Ele apenas tem uma mente fértil por ainda ser uma criança. O Duque, pensando, diz que achou que ele não passasse de um filhote. Mas está vendo que, na verdade, ele é um leão. Peistre, em seguida, diz querer discutir um assunto diferente. Ele fala que o feudo deles tem dificuldades nas colheitas devido ao solo árido. E por isso, pela ajuda que eles ofereceram ao Duque, ele gostaria de receber uma recompensa para os ajudar nas despesas do feudo. O Duque fica pistola e fala que isso é extorsão, e pergunta o que ele faria se dissesse que o tal auxílio vai além do que ele pode fornecer. Peistre responde que, caso esse seja o caso, talvez ele possa dar com a língua nos dentes para o Marquês que está bem ali próximo. Mano, esse moleque é muito esperto. O Duque, sem alternativa, aceita dar o tal auxílio que Peistre pediu. Peistre educadamente agradece, e o Duque diz que ele o venceu dessa vez. Após isso, ele confessa tudo o que fez, e em seguida, o Marquês chega para falar com eles. E é agora que Peistre vai se dar mal, ele mal espera o que virá em seguida, e aposto que você também não. E antes de contar, já deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Me dá essa moral aí. Continuando, o Marquês vem e cumprimenta todos eles, e agradece novamente a eles por terem salvado sua filha do sequestro. Em seguida, o Marquês pergunta se ele já passou pela cerimônia de maioridade, e Peistre confirma. Após isso, o Marquês fala que um homem com as habilidades que ele tem deve conseguir muitas admiradoras em breve, e devido a isso, não faz mal ele se resolver desde já. Mano, olha a armadilha que ele está fazendo para o nosso ingênuo Peistre. Peistre vai confirmando, e o Marquês segue falando. Ele pergunta se Peistre já decidiu a escolhida para se casar. E o garoto nega, e fala que é muito cedo para decidir isso. O Marquês, por sua vez, diz que então se ele encontrar a pessoa certa, ele então se casaria e resolveria seu futuro. Peistre confirma, e o pai dele já percebeu a arapuca que o Marquês armou. Porém, Peistre responde mal, e fala que sim, mas ainda não encontrou a tal pessoa. O Marquês então dá sua cartada final. Ele pergunta o que ele acha da filha dele, Licolice. E nesse momento, o Duque Cladessec vê que o garoto se lascou e começa a sorrir. Peistre também parece ter notado e vê que se encontra em uma cilada. Ele responde que eles acabaram de resolver o noivado de Petra, e é muito cedo para Licolice. O Marquês fala que isso é besteira, já que Licolice também atingiu a maioridade. Ele fala que a garota também parece gostar da ideia de se casar com ele. E Peistre se desespera e não sabe mais o que falar. Ele tentando se esquivar, fala que é uma honra, mas que ele não se acha digno de uma garota da alta nobreza como ela. O Marquês então dá seu ataque final em Peistre. Ele pergunta ao garoto de forma bem intimidadora se ele acha que sua filha não é digna de casar com ele. E agora, Peistre não tem para onde correr, e é obrigado a aceitar o casamento. Após isso, o Marquês não perde tempo e logo anuncia a todos o casamento de Peistre para Licolice. Peistre, pensando, diz que achava que iria apenas preparar um pequeno doce, mas do nada ele irá ter que fazer um imenso bolo de casamento. Após isso, Licolice aparece e vem cumprimentar Peistre. Ela diz agradecer muito por ele tê-la salvado no dia do sequestro, e Peistre fica encantado com sua beleza. Ele diz nunca tê-la visto dessa forma tão charmosa. E em seguida, eles brindam o casamento dos quatro. Mais tarde, Peistre vai conversar com Licolice, e ela dá a ele alguns biscoitos que ela mesma fez. Peistre se anima e come. Pelo cheiro, ele pensava estar muito delicioso. Porém, ao comer, ele nota que está bem salgado. Para não magoar sua futura esposa, ele diz que está delicioso. E até pede mais um. A garota fica feliz e sorri. Peistre, olhando isso, diz que protegerá esse lindo sorriso pelo resto da vida dele. No dia seguinte, Mortel chega em sua esposa para informá-la do noivado de Peistre. Porém, o cara explica de um jeito totalmente distorcido. Ele fala que tem algo importante a dizer. Ele diz a sua esposa que deixou outra garota entrar na vida dele. E deixa sua esposa chocada. Ela tenta manter a postura e diz que não esperava por isso. Ele continua falando e fala que foi necessário, já que sofreu uma pressão gigantesca. A mãe de Peistre manda ele falar dessa tal garota. E ele diz que ela é linda e vem de uma boa família. A mulher fica totalmente chocada. E para finalizar, ele diz que ainda por cima ela é gêmea. E isso faz Agnes surtar. E ela vai para cima dele para bater. Mas ele tentando se explicar, finalmente diz que ela é um bom par para Peistre. E diz que ele também aceitou. Finalmente, ela entende. E vai se sentar. Mortel pergunta o que ela tinha achado que era. E ela diz que achou que ele estava traindo ela. Após isso, Peistre vem perguntar como sua mãe ficou após ele dizer. E seu pai fala que ela precisará de um tempo para se recuperar. Mal sabem eles que ela está aliviada por não ser corna. E muito feliz por ter uma nova filha. Em seguida, nos é mostrada a Condessa Hetz. Ela é informada que Peistre noivou com a filha do Marquês. E ela fica em choque. Deixa até seu chá cair em sua coxa. A Condessa fica bem pistola. Ela imagina que o Marquês armou tudo isso para ganhar mais influência. E também ele acredita que o feudo de Mortel tem potencial para ser um feudo próspero no mesmo patamar do dela. E que isso é muito possível graças a Peistre. Já que graças a ele, eles tiveram um sucesso gigantesco em plantar naquele solo arenoso e hostil. Em seguida, voltamos até Peistre. E ele está com seus amigos recebendo algumas caixas que o Duque mandou de presente para ele. Lá dentro, notamos que há algumas mudas de árvores. Peistre fica muito feliz. Já que quando aquelas árvores crescerem, eles poderão criar abelhas para produzir mel. O que é indispensável para a criação de doces. Mas Peistre se vê com um problema. Não tem como ele cultivar aquelas árvores com um solo árido igual ao que eles têm. E para resolver isso, eles precisam de água. Porém, naquela região chove bem pouco durante o ano. E isso realmente será um problema para ele. Peistre então tem uma ideia. Ele irá construir um reservatório para guardar a água das chuvas que logo virão. Ele diz que fará um grande suficiente para guardar água suficiente para o ano inteiro. Após isso, o pai de Peistre vai recebendo o relatório do seu assistente. E eles veem que finalmente o feudo começou a dar lucro. E Mortel fala que tudo isso é graças ao seu filho que é como um anjo enviado por Deus. Em seguida, o assistente fala que tem duas notícias para ele. Uma delas é boa e a outra é ruim. E manda ele escolher qual quer receber primeiro. Mortel escolhe a notícia boa. O cara fala que a notícia boa é que o vilarejo recebeu mais 40 colonos. E por isso, eles têm mais mão de obra para crescer ainda mais. E em seguida, ele pede para o assistente falar a notícia ruim. O cara fala que Peistre inventou uma nova empreitada. E viram ele junto com seus amigos no vilarejo próximo planejando algo que certamente trará problemas. O pai de Peistre fica revoltado e logo vai atrás dele para ver o que estão fazendo. Voltamos a Peistre e ele testa uma habilidade nova em uma pequena montanha. Ele usa e tem sucesso com ela. Notamos aqui que ele conseguiu transcrever a habilidade de cavar buracos daquele bandido pilantra. E agora ele tem essa habilidade para si. Ao ver que funcionou, Peistre fica muito feliz. Já que com isso, facilitará a construção do reservatório e seu sonho de criar a Terra dos Doces está cada vez mais perto de ser alcançado. Em seguida, ele não perde tempo e segue macetando o solo seguidamente. Até que finalmente, eles se encontram dentro de um buraco gigantesco, onde caberá muita água. Mark nota que o solo está bem compactado e Peistre fala que é óbvio, já que é assim que se faz um reservatório. Peistre diz que irá plantar as mudas em volta e logo começará a chover. E com as árvores em volta, logo o reservatório irá se manter por muito tempo. E ele fica muito feliz e diz que seu plano está seguindo direitinho. Porém, enquanto fantasiava com a Terra dos Doces, Lumi manda ele abrir os olhos e parar de sonhar. Peistre pergunta o porquê e logo observa seu pai lá em cima, bufando de raiva. Ele vem até Peistre bem revoltado e pergunta o que diabos o garoto estava pensando ao fazer um buraco daquele tamanho. Peistre fica completamente amedrontado e tenta se explicar para seu pai, que não quer saber de nada e maceta os três pestinhas. Em seguida, voltamos à Condessa Rex e notamos que ela ainda está bem brava por Peistre ter se noivado. Ela fala que se tivesse uma filha, ela já teria feito isso antes. E fala também que se ela fosse 10 anos mais nova ou Peistre 10 anos mais velho, ela mesmo teria casado com ele. A Condessa diz que trazer Peistre para o lado deles é importante e tenta pensar em um plano até que finalmente ela parece ter tramado algo. Em seguida, um mês se passou desde que Peistre cavou aquele buraco. E vemos que o reservatório que Peistre havia planejado funcionaram muito bem. Agora há canais de irrigação por todo o feudo. Peistre, por sua vez, fica muito feliz, já que suas mudas estão crescendo e logo virarão grandes árvores. E assim, eles conseguirão mel para fazer doces. Nesse momento, a irmã de Peistre aparece e diz que tem uma carta para ele. Ela fala que acha que é de sua noiva. Porém, quando Peistre abre, ele nota que é da Condessa Rex. Aparentemente, ela o convida para uma cerimônia de chá e diz que quer que o garoto deguste os novos chás que ela conseguiu. Peistre nota que ela está tramando algo e fica pensativo. Em seguida, Peistre vai até sua casa e procura por seu pai. Porém, é informado que ele não se encontra no momento. Peistre vai conversando com o assistente do seu pai até que finalmente ele chega. Peistre fala com ele e Mortel diz que já sabia do convite da Condessa, já que falaram disso na capital. Peistre pergunta o porquê será que ela quer isso. E imagina que ela quer se vingar pela forma que ele negociou a recompensa por eles terem lidado com os bandidos. Porém, seu pai acredita que não seja isso. Mas diz que eles podem conversar sobre isso mais tarde. Já que agora ele trouxe uma convidada especial. E quando essa pessoa entra, Peistre nota que é sua noiva, Licolice. Ele se anima e vem falar com ela. Ele pensa ser uma simples visita. Porém, ele descobre que ela ficaria ali bastante tempo. Já que por alguns motivos, ela irá morar com eles de agora em diante. Peistre fica muito chocado ao saber disso. E faz essa cara de surpreso aí. Um tempo depois, mostrando o Lorde Rubarec conversando com seu assistente. Ele o contesta sobre ter mandado Licolice para morar com Peistre e sua família. Rubarec, por sua vez, diz que o irrita o fato de ter aquela megera tramando pelas suas costas. E diz também estar claro que a Condessa Hetz deseja algo com Peistre. Mas diz que mesmo para aquela mulher pilantra seria difícil ficar bajulando Peistre com sua noiva ao lado. Além disso, por estarem entrando em uma guerra, é de desejo dele que sua filha fique em um local mais seguro. Após isso, vamos até a cozinha de Peistre. Licolice pergunta o que ele está fazendo. Peistre responde que está fazendo a mostra de doces para a cerimônia de degustação de chá que ele foi convidado. Peistre vai adicionando ingredientes como açúcar, água e mel. E isso deixa Licolice bem curiosa do que poderia ser aquele doce. Peistre vai mexendo até se tornar um líquido espesso e dourado. Licolice fica impressionada e diz que aquilo cheira muito bem. Após terminar, Peistre vai colocando algumas gotas em uma forma e vai dando forma com um tipo de palito. Até que ele revela para Licolice que aquilo se chama baladura. E elas tem várias formas diferentes. Até um avião, que obviamente ninguém daquele mundo sabe o que é. Licolice ao ver seu noivo tão empolgado fazendo doces fica bem feliz. E enquanto isso, lá fora, a mãe, irmã e amigos de Peistre o espiam para ver o que estão fazendo. Em seguida, Peistre usa aquele mesmo líquido das balas para fazer maçãs do amor. Licolice prova uma delas e acha muito gostoso. Após isso, Peistre abre a porta e todos os bisbilhoteiros caem no chão. Sua mãe e sua irmã inventam uma desculpinha e logo metem o pé dali, restando apenas Lumi e Mark. Peistre fala que iria deixar os dois experimentar as maçãs do amor. Porém, por eles terem ficado espiando ele e Licolice, Peistre vai dar as maçãs para o seu pai e seu assistente. O que deixa os dois amigos bem tristes. Um tempo depois, chega o dia da cerimônia do chá. Peistre e Licolice vão acompanhados de um guarda costas e da governanta da casa de Licolice. Ao chegar, eles ficam surpresos com a decoração da festa e notam que há muitos doces e biscoitos. Peistre ao ver toda aquela extravagância, só consegue imaginar quantos barris de açúcar ele poderia comprar com dinheiro gasto em tudo aquilo. Mano, o moleque só pensa em doces. Após isso, a governanta dá uma bronca em Peistre por ele não estar prestando atenção a sua noiva. O garoto se desculpa e em seguida nota que a imagem que ele criou está exposta na parede em um quadro. E Peistre começa a suspeitar que a condessa colocou de propósito para bajulá-lo. Após isso, o puxa-saco da condessa chega e vem os receber. Peistre agradece pelo convite de ser uma honra participar da cerimônia. Em seus pensamentos, Peistre diz que essa é uma ótima oportunidade para promover os doces que ele produz em seu feudo. E logo após isso, ele apresenta sua noiva, Licolice. Ele diz que ela nunca esteve em um encontro de nobres do sul, e por isso ela veio acompanhando. Nesse momento, Quarton apresenta Peistre e sua noiva para todo mundo que estava presente ali no salão. Peistre se apresenta e diz que trouxe um presente como forma de gratidão. Ele fala que aquilo harmonizará muito bem com o chá, e eles devem provar. Logo, um por um, vai chupando a bala de Peistre, lá ele, e vão gostando muito. Notam também que é realmente um excelente acompanhamento para o chá. A bala realça mais o sabor dele, deixando-o ainda mais gostoso. Em seguida, Peistre faz sua jogada final. Ele diz que produz aquilo em grande escala, e ele até poderia mandar para ele como presente sempre que precisarem. Porém, como uma única condição, ele quer que eles não cobrem imposto sobre o açúcar, já que os produtos que levam açúcar têm uma alta taxa de impostos. Os nobres presentes acham justo, até porque não faz sentido cobrar imposto em um presente que será dado de graça. Nesse momento, a megera, digo, a condessa chega. Ela escuta tudo e diz que é uma proposta muito interessante, e adoraria ouvir mais sobre isso. Peistre vai falar com ela, e diz ter sido uma honra receber o convite dela. A condessa pergunta se aquela garota seria sua noiva. Peistre confirma, e em seguida a condessa diz que gostaria de ouvir mais sobre a proposta anterior. E diz que prefere que os assuntos de negócios passem por ela primeiro. Peistre diz que não estava negociando, estava apenas falando sobre presentes individuais. Nesse momento, ela chama Peistre para conversar em privada. E o garoto aceita, ele pede para a Licolice ficar, e diz que já volta. Licolice meio triste segura Peistre, mas ele diz que vai ficar tudo bem. E logo segue junto com a condessa para um tipo de sala. Peistre nota que há muitos guardas, e pergunta se ela pensa que ele iria machucá-la. Ela responde que não, e que se fosse isso teriam muito mais guardas presentes. E complementa dizendo que aquilo é apenas para sua segurança, visto que ela é uma mulher muito frágil. Então, é importante ela se proteger. Peistre pensando, diz que ela não parece nada frágil para ele. E logo começam a falar sobre os negócios. Ela é bem direta, e diz que não quer joguinhos. E pergunta o que exatamente ele pretende com tudo aquilo que fez agora a pouco. Peistre pensando, diz que não iria convencê-la sendo educado. Então, ele logo entrega a ela uma das balas que ele produziu. A condessa diz que o sabor é muito bom, e é digno de elogios até entre os mais sofisticados doces. Peistre agradece, e diz que ele mesmo fez. E diz que nele leva água, açúcar e mel. A condessa diz que é bem simples. Peistre, por sua vez, diz que algum dia, espera que ele possa produzir todos os ingredientes no seu feudo. O que surpreende a condessa. Peistre afirma que ele planeja, em apenas três anos, poder produzir esses doces em massa. A condessa, pensando, questiona se isso seria mesmo possível naquele solo árido e arenoso. Mas diz que conhecendo Peistre, aquilo realmente seria possível. Peistre segue falando, e diz que como a condessa tem acesso a um porto, ele gostaria de ter o apoio dela nessa empreitada. A condessa pergunta se é por isso então aquela conversa sobre impostos. E o garoto confirma. A condessa, novamente pensando, diz que o objetivo de Peistre pode ser algo ainda maior do que ele está falando. E se pergunta qual o futuro que os olhos dele veem. Mas ela acaba aceitando sua proposta. Ela diz que o ajudará no possível, mas que em troca ele deve fornecer aqueles doces para ela. Peistre agradece, e a condessa acha que terá o futuro do nosso protagonista em suas mãos. Mal sabe ela que é ele quem já a colocou na palma de sua mão. Após isso, ela pergunta o que raios é aquela forma. O que é compreensível, né? Naquele mundo não há aviões. Em seguida, o assistente da condessa vai falando com Licolice e os outros dois que Peistre é o assunto da festa. E para afetar Licolice, o pilantra fala que tem certeza que ele terá novas admiradoras naquele dia. E certamente formará novos relacionamentos naquele evento. E como planejado, isso acaba afetando um pouco Licolice, que já tem complexo de inferioridade. Ela começa a pensar que Peistre irá abandoná-la e diz que irá embora. E logo vai andando. Voltamos a Peistre e ele e a condessa vão andando pelo corredor. Peistre diz que foi um prazer fazer negócios com ela. A condessa, por sua vez, pergunta sobre sua noiva. A condessa fala que soube que ele a protegeu durante um sequestro. E ele confirma. A condessa fala que tem certeza que ela se apaixonou depois de tê-la salvado. Peistre fala que é muito feliz por ter ela como sua noiva. E diz que ela é bem bonita também. A rainha diz que ele, ao falar isso, ficou com vergonha como se fosse um adulto. E logo pergunta se ele ama ela. Peistre fica com muita vergonha. E a condessa logo o abraça por trás, o que assusta o garoto. Ela diz que não o irá soltar até que você se inscreva e deixe o like aqui no vídeo. Se inscreve aí, hein? Na verdade, ela não irá o soltar até ele admitir que ama ela. E nesse momento, Licolice abre a porta e dá de cara com Peistre e a condessa bem agarradinhos. A condessa faz uma cara maligna, como se tudo aquilo tivesse sido planejado. E a garota que já estava com a cabeça coçando e pensando não ser o suficiente para Peistre agora teve certeza. E logo sai correndo. Peistre vai atrás e a condessa não acha nem um pouco ruim o que aconteceu. Peistre chega em Licolice que está bem deprimida e triste. A garota se desculpa e Peistre explica que a condessa apenas o vê como uma criança. E não é o que ela está pensando. Licolice diz que não é só isso. Fala que no salão agora há pouco, haviam várias outras mulheres falando sobre ele. E ao ouvi-las falar daquela forma, fez ela começar a pensar nas piores coisas possíveis. Como por exemplo, ele começar a gostar de outra pessoa e abandoná-la. E nesse momento, a garota começa a chorar. Ela lembra de sua irmã que é bem mais desenrolada e consegue falar com todos facilmente. E diz que em comparação a ela, ela se sente apenas uma inútil. E se fosse mais parecida com ela, talvez ele não a largaria. Mano, a menina tem que ir num psicólogo. Tá muito insegura. Nesse momento, Peistre coloca sua mão sobre a glicolice. E diz que esse é o jeito dela. E ela não precisa mudar. Ele gosta dela exatamente assim como ela é. E diz ter certeza que gostará ainda mais e mais. Peistre pergunta a ela se ela acredita no que ele está dizendo. E a garota confirma. E Peistre manda ela esperar ali. E que ela não saia não importa o que aconteça. Em seguida, ele se teleporta para sua casa e glicolice segue aguardando. Até que ele volta com um presente para ela. Ele traz uma maçã do amor. Glicolice pergunta se é uma daquelas que ele fez antes. Ele diz que sim. Porém, ele fez agora especialmente para ela. E ela tem até um coração. O que a torna diferente das outras e exclusiva para ela. Peistre diz que gostaria muito que ela comesse. E a garota faz assim como ele pediu. Ao comer, ela lembra dos momentos que passou junto com ele. E começa a chorar de felicidade. Ela vê que Peistre nunca olhou para outras mulheres. E se sente mais tranquila. E como cartada final para capturar o coração dela. Peistre diz que aquele doce tem vários nomes pelo mundo. E entre eles está o nome de maçã do amor. E assim, ele fala que colocou todos os seus sentimentos naquele doce. E pergunta se agora ela acredita nele. Ele fala que quer fazê-la feliz. E ver o sorriso dela é o que ele mais quer no mundo. Mano, um moleque atacante. Desse jeito aí não tem como ela não ficar caidinha por ele, né? E dito e feito. Ela diz que está muito gostosa. E agradece a Peistre. E logo se desculpa por ter achado coisas estranhas. Peistre então pega as mãos dela. E logo os dois fecham os olhos e vão se aproximando para dar um beijão. E agora sim, meus amigos. O nosso protagonista vai dar o seu primeiro beijo. Bom, é o que eu gostaria de falar para vocês. Porém, no momento em que os lábios iriam se tocar. A governante e o guarda-costas de Peistre chegam. E logo impedem o beijo dos dois pombinhos. Eles ficam com muita vergonha. E Nicolo vem falar com Peistre. Peistre pergunta a ele desde quando eles estavam vendo. Nicolo responde que desde que ele voltou com aquela maçã do amor. E começa a zoar com Peistre por ele estar todo apaixonado. E chama Peistre de o terror das mulheres. Peistre fica pistola. E diz que talvez a carga de trabalho dele aumentará bastante em breve. E diz que quando voltarem para casa, ele trabalhará em dobro. O garoto fica desesperado e pede desculpas. Já do lado de Licolice, a governanta diz que agora ela parece estar de bom humor. E a garota fica muito envergonhada. Em seguida, eles voltam para casa e logo sua mãe vem correndo para o receber. Ela diz que lembra dele ter voltado para casa e ter ido na cozinha. E logo ela sequestra o garoto para saber exatamente o que houve para ele ter feito isso. Após isso, Peistre fica completamente exausto. Shih Tzu, o assistente do seu pai, o oferece um pouco de chá. E Peistre aceita. Ele toma um pouco e diz estar muito gostoso. Em seguida, Shih Tzu pergunta a ele o que são aqueles papéis. Peistre fala que são papéis de embrulho para as balas que ele fez. Ele mandou as balas para todos os nobres que estavam na cerimônia do chá. E isso é um plano dele para se vingar pelos problemas que a Condessa causou a ele com Licolice. Vamos até a Condessa e vemos que ela está completamente pistola com Peistre. Já que agora todos da nobreza vêm como uma mulher que gosta de pegar crianças. Se é que vocês me entendem. Ela começa a quebrar tudo. E seu assistente diz que após isso chegaram várias propostas de casamentos para ela. E todos eles de criança de 8 a 12 anos. A Condessa pistola diz que Peistre irá pagar caro por isso. Agora vamos até o Marquês Rubarec e vemos que ele está conversando com seu assistente. Ele diz que Lotharote, o Marquês de outra região, começou a agir. E Rubarec diz que como ele pensava, eles irão agir antes do verão. O Marquês pergunta quantos homens ele tem. E seu assistente diz que são cerca de 30 mil homens. Rubarec diz que devido a essa quantidade, ele irá pedir reforços para o Duque de Kladesek. Em seguida, Peistre vai contando o dinheiro que eles ganharam com as balas e as fotos casamenteiras. Shih Tzu pergunta como ele irá usar aquelas moedas. Peistre diz que ele irá comprar 100 cabras de algum comerciante viajante. E começa a fantasiar nas várias coisas que ele poderá fazer com o leite das cabras. Shih Tzu fala que tentaram criar cabras quando começaram o feudo. Porém, pelo solo serem fértil e ter pouca vegetação, eles acabaram soltando elas para viverem melhor em outro lugar. Mas Peistre fala que agora é diferente. Eles têm muita vegetação e um solo bem mais fértil. Peistre fala que também irá comprar algumas galinhas. Shih Tzu pergunta se elas são para comer. E o garoto quase tem um treco. Ele fala que não. Ele quer mesmo são os ovos delas. Lá ele. Já que para muitos doces são necessários ter ovos. Após isso, Peistre e seus amigos se reúnem para construir um dispositivo espremedor de cano. Para que ele consiga assim produzir o seu próprio açúcar. Porém, o projeto de Peistre não funciona muito bem. E eles acabam quebrando na primeira tentativa de espremer. Após isso, Licolice diz que onde ela morava, eles usavam um sistema diferente para espremer uvas. Onde duas pessoas rodavam uma manivela e assim as uvas eram espremidas. Peistre diz que é uma ótima ideia. E ele tentará fazer assim como ela diz. Logo Peistre sai correndo e vai até Shih Tzu falar sobre o novo espremedor. Mas ao chegar, seu pai e Shih Tzu estão meio tensos. E logo Peistre descobre o porquê. Ele é informado que a guerra começou entre as terras de Rubareque e Lotharult. Peistre fica totalmente chocado. E assim o vídeo de hoje vai se encerrando. Gostaram? Então meu querido Otaku, já se inscreva aqui no canal. E assim você não perde o próximo episódio quando sair. Já deixa também aquele like maroto que me ajuda demais, beleza? E por fim, só para quem acompanha de verdade até o fim dos vídeos. Deixei aqui na tela final um vídeo incrível. Ele conta a história de Luciel. Um curandeiro que após ir de vala na terra, foi para um mundo de fantasia e magia. Clique aí na tela e vão lá dar uma olhada, beleza? Até a próxima e fui!